e aí meu povo mano eu tô aqui com s8 configurações sensibilidade que vou levar tudo 90 certo e o meu rude é mais ou menos assim cada um com seu jeito claro né o meu leva-se a sensibilidade assim certo e vamos para a partida e vamos que vamos eu vou cair aqui na bio mazite com tela com maior sensibilidade por isso que existe a facilidade de subir o capa independente de quem seja esteja em um boot que seja um cara bom faz o mesmo efeito não não tem essa o aparelho bom aparelho top de língua te ajuda bastante questão de jogos melhor a escama eu subi capa desculpa aí a galera mas não tem como escar não por conta do tiro dela que é muito rápido mano as outras são meio lenta não tem comparação você jogar com a escar a jogar contra a a luz e aí isso é só capa só pode observar as cinco e o primeiro segundo tiro mano vermelhinho 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 observa aí a questão do tiro observa aí o importante é o campo tá entendendo? e aí Fernando? cadê os vídeos? eu tava olhando o teu vídeo agora há pouco tempo no teu canal lá vou colocar pra moto tem o campo 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 e esse foi testando Samsung Galaxy S8 sensibilidade no 90 certo? valeu um abraço e até o próximo vídeo valeu ooooh Amém.